Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um call de resultados das estratégias quantitativas da Rocket Trade. Eu sou o Waldinei e para me acompanhar eu sou o Silvano. Tudo bom, Silvano? Tudo bem. Grande alegria estar aqui mais uma vez, poder comentar os resultados das nossas estratégias, principalmente nessa semana, que é uma semana com troca de ativo na Rocket 5, não é uma coisa que acontece com tanta frequência. A gente também vai poder comentar um pouquinho os excelentes trades que o Atlântico vem colhendo, os trades com risco liberado e também falar um pouquinho da tática do dólar e da nossa estratégia de contrato de mini índice. Para começar, então, a gente vai dar uma olhada no gráfico do Ibovespa para entender o cenário atual da Bolsa Brasileira. Olhando aqui no gráfico, a gente percebe que o índice fez um topo mais baixo, ali nos 117.700 nessa última semana. Como destaques, a gente tem aí os indicadores econômicos do Brasil. Alguns deles vieram pior do que o esperado, como a produção industrial e as vendas no varejo. Mas nessa semana também saiu o índice de atividade econômica e acabou surpreendendo e sendo positivo. No exterior, o maior destaque foi a assinatura, finalmente, da primeira fase do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China. A primeira estratégia que a gente vai ver é o método Atlântico. Começando, então, pelo gráfico de rentabilidade dos trades em abertos do Atlântico, com fechamento em 15 de janeiro, a gente vê aí as bolinhas azuis que representam os trades positivos aumentando a sua dispersão, ou seja, os trades estão valorizando ainda mais, enquanto os trades negativos, que são as bolinhas vermelhas, ficam próximos de zero. Esse aspecto de ter trades negativos próximos de zero, na verdade, é uma quantidade muito pequena. Nós não temos muitos trades negativos. Isso, em grande parte, vem da dinâmica do Atlântico, que é muito mais rápida do que a da Rocket 5, por exemplo. Inclusive, para você que é assinante da Rocket 5, eu acho que é bem legal entender essa diferença. Quer dizer, na Rocket 5 a gente tem uma carteira. A ideia é ficar posicionado ali nos ativos, não ficar trocando o tempo todo. O Atlântico já é um trade system, trend follow. Então, ele olha ali de uma maneira muito mais dinâmica para cada ativo. Inclusive, assim, para quem tem interesse em estar acompanhando diariamente os ativos, está podendo, talvez, usar um pouquinho daquilo que a pessoa já conhece de mercado financeiro, para escolher algum dos trades que nós recomendamos a cada dia, o Atlântico é uma estratégia muito mais adequada nesse sentido. Quer dizer, é uma estratégia muito mais dinâmica, muito mais reativa, e que, inclusive, permite essa possibilidade do assinante poder usar um pouquinho do que ele já conhece na escolha diária dos trades que a gente recomenda. Existem vários caminhos ali no Atlântico para você seguir. São indicados vários trades que o sistema reconhece como boas oportunidades. E como você falou, né, Silvano, que a pessoa pode usar um pouco da experiência que ela tem para escolher os papéis que o Atlântico indica. Importante destacar que, independente da escolha que a pessoa faça, a gente leva todas as escolhas possíveis ali, quando a gente vai fazer os testes, as simulações e os estudos antes de poder colocar a estratégia aí à venda, colocar a disponibilidade a esses relatórios. Continuando, então, vendo os números da semana passada para essa, né, do dia 9 de janeiro até dia 15, nós tivemos 52 trades abertos, 16 apenas encerrados e mais 73 aí com risco liberado, ou seja, quando o stop da operação já está acima do preço de entrada. É bastante trade que aí o Atlântico está conseguindo aproveitar as oportunidades aí da tendência nessas operações. Na estatística geral, a gente vê a média dos retornos 3 positivos, está ali em 26,8%, a média dos retornos negativos ficou estável da semana passada para essa, o hit rate nessa semana está acima de 60%, e a expectativa matemática aí, que é um número bastante importante, está em 13,3%, ou seja, cada vez que você entra num trade no Atlântico, a expectativa é que você tenha, em média, um retorno positivo de mais de 13%. Também vendo um pouco de destaques dos trades encerrados, a gente teve um trade em card com mais de 71% de valorização, impacto no capital perto de 4%, um trade também encerrado em BB, Seguridade, com mais de 36% de valorização, 4% de impacto no capital, também um exemplo de um trade que o Atlântico cortou as perdas, que foi em Itaúsa, com uma variação ativa aí de menos 5,35%, e o impacto no capital de apenas menos 0,75%, que é o número aí que está na estratégia, está configurado na estratégia, que é o risco aí que você tem em cada trade que você entra no Atlântico. Também destaques de trades aí com risco liberado, a gente teve um deles em Eternite, quando o papel atinge uma variação de mais de 45%, outro trade em Unicasa, com mais de 26% de valorização, e o último aqui destaque em Qualicorp, com mais de 21% de variação positiva. Esse trade de Eternite, inclusive, várias pessoas têm mandado mensagem perguntando, quer dizer, foi um trade aí onde o ativo teve uma variação muito rápida, ele subiu muito rápido e ele, inclusive, começou ali o movimento de correção. Então é bem interessante explicar para o assinante que o stop do Atlântico, primeiro, ele precisa ali, ele é desenhado para isso, para lidar com essas volatilidades, principalmente quando o papel está subindo, quer dizer, o papel tem uma explosão, sobe muito rápido, se o stop aperta rápido demais, o papel corrige e continua subindo, você perde ali a tendência. Então, é muito importante que você saiba que o método, ele foi estudado, ele foi olhado ali em diversos cenários, para milhares de combinações de caminho, levando em conta essas questões de quando o ativo estica, recua, qual o melhor momento para sair, qual o melhor momento para desistir daquela operação. E é muito importante que você, assinante, entenda que se você também fica muito ansioso ali para já vender o ativo, porque ele alcançou 45% de rentabilidade, é muito provável que você não consiga alcançar um trade, como o que nós temos aberto agora, com rentabilidade de 100%, 120%, 160%. E essa é uma das vantagens de seguir um método testado e validado estatisticamente, porque tira essa questão emocional aí na sua operação na bolsa. A gente vai deixar um link aqui que explica melhor essa questão do Stop Loss nas nossas estratégias. Bom, a próxima estratégia que a gente vai ver agora é a carteira Rocket 5. Vendo o gráfico da Rocket 5, a gente vê aí uma ótima variação já no mês de janeiro, atingindo mais de 14% de valorização na Rocket 5, enquanto a Ibovespa teve um resultado de 1,72%. Lembrando que esse gráfico é o gráfico que a gente utilizou aí no relatório que foi publicado na quarta-feira, ou seja, ontem. É legal a gente destacar também que em 12 meses a carteira está atingindo aí mais de 82%, em comparação com a Ibovespa, que teve ali próximo de 21%, e desde o início a carteira já atinge mais de 251% de valorização. Que é um resultado muito bom, por sinal, um resultado bem expressivo. Quando nós olhamos aí também para um período de 12 meses, a carteira já tem cerca de 82% de retorno acumulado, quer dizer, quatro vezes mais do que a bolsa no mesmo período. Mas eu acho que o grande destaque para essa semana, Rodney, foi ter troca de ativo, quer dizer, é a segunda vez consecutiva, o segundo mês consecutivo, que nós temos troca de ativo na carteira, encerrando um ativo com ganhos. E aí uma das perguntas que a gente recebeu muito durante essa semana, logo após a troca do ativo, foi a questão de que esse ativo havia subido bastante, ele acabou fazendo um movimento de retorno, ele encerrou ainda positivo, mas muitos assinantes perguntando, olha, o ativo poderia ser encerrado com 20%, com 23%, com 24% de retorno. E é muito interessante que você, assinante da Rocket Fire, primeiro entenda que ela é uma carteira de ações. Então a ideia de uma carteira de ações é que você fique posicionado durante o mês, na verdade. Então uma carteira de ações, ela vai reagir de fato de uma maneira muito mais lenta, de uma maneira um pouco mais calma e tranquila às variações do mercado. A ideia não é que você fique ali olhando todo dia como está a variação da carteira dia a dia. Inclusive a gente falou agora mesmo do método Atlântico, né? Para você que quer uma estratégia ali para acompanhar no dia a dia, inclusive para ser um pouquinho mais participativo com ela, a gente vai deixar um link aqui para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor o método Atlântico. Porque esse sim é uma estratégia ali mais reativa, mais dinâmica. A Rocket Fire é uma carteira. A ideia dela é que você olhe ali uma vez por semana, de uma maneira mais tranquila, e mesmo assim consiga resultados tão expressivos quanto esses que a gente vem tendo. Uma última coisa que eu queria falar ainda sobre essa variação do ativo que nós trocamos na Rocket Fire, é que muitas vezes o assinante fica com essa ânsia, né? Tipo, nossa, o ativo bateu 20%, eu vou vender. E a gente passou há pouco tempo aí por uma experiência de um ativo que subiu acima de 15% muito rápido. E eu me lembro de vários assinantes que perguntaram, olha, eu ainda entro, eu vendo. E o assinante ligou aqui, mandou mensagem falando que vendeu o ativo, e o ativo continuou subindo. E ele bateu 25%, 30%. E mais pessoas perguntavam, olha, eu vendo, eu ainda compro, o que eu faço com esse ativo? E a carteira mandou manter o ativo. E teve assinante que vendeu com 15%, teve assinante que vendeu com 20%, teve assinante que vendeu com 30%, e a gente conseguiu encerrar aquela operação na carteira acima de 40%. Quer dizer, é muito importante que você se atenha ao método para que você tenha um resultado tão bom quanto o da carteira, o resultado mais próximo possível da Rocket 5, resultado esse que já acumula em mais de 80% nos últimos 12 meses. Isso. E uma coisa legal também de a gente comentar é que a variação da carteira da semana passada para essa, ou seja, de quinta-feira passada para essa quinta-feira, foi positiva. Então, quem entrou na carteira na semana passada é para ter um resultado positivo também. A próxima estratégia que a gente vai ver agora é o Indy. O gráfico do Indy não mudou em relação à semana passada, a gente não teve nenhum trade encerrado durante essa semana, mas a gente está com duas operações abertas no momento que estão próximas do preço de entrada. E, Silvano, a gente tem um cliente que fez uma pergunta sobre qual é o valor, qual é a porcentagem de risco que o Indy coloca em cada operação que ele abre. Essa é uma pergunta muito boa. Inclusive, o Indy e a tática do dólar também funcionam de uma maneira muito parecida à do método atlântico. A gente até comentou hoje que o método atlântico arrisca em média 0,75% do capital a cada trade. No caso do Indy e também da tática do dólar, elas vão arriscar ali em média 3% do capital colocado na calculadora a cada trade. Então, tem duas coisas muito importantes aí que o assinante deve ficar atento. Primeiro, o capital que você decide colocar na calculadora. Então, se você tem, por exemplo, 100 mil reais e coloca 100 mil reais na calculadora, em média, a tática do Indy, a tática do dólar e a estratégia do Indy vão arriscar ali até 3% do seu capital de 100 mil, nesse caso, 3 mil reais, a cada trade. Ah, mas eu preciso colocar o meu capital todo na calculadora? Não precisa, quer dizer, isso é uma escolha do assinante, você é soberano sobre o seu dinheiro. Se você tem 100 mil reais, mas quer colocar apenas 50 mil ali na calculadora, como sendo o capital seu que está associado com a estratégia do Indy. Então, você vai colocar ali 50 mil, ele vai arriscar em média até 3%, nesse caso, aproximadamente 1.500 reais. E a segunda coisa importante nessa questão da quantidade de capital que ele arrisca é que, para esse caso de contratos futuros, acontece o que a gente chama de ajuste diário. Então, no final de cada dia, a bolsa vai ajustar ali na sua conta com um saldo positivo, se você ganhou pontos, ou com um saldo negativo ali, se você perdeu dinheiro naquela operação. Então, é muito prudente da parte do assinante que ele procure deixar pelo menos esses 3% do capital digitado na calculadora, que a estratégia está arriscando, líquido na sua conta, na corretora ou no banco, para esses eventuais ajustes diários. Inclusive, Silvano, tudo o que você comentou até agora vale para a tática do dólar que a gente vai ver agora. A gente teve aí um trade negativo, fechado na tática do dólar nessa semana, mas a estratégia já está com um outro trade aberto e, nesse momento, ele está positivo. Bom, pessoal, é isso. O nosso call vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença do Silvano, mais uma vez. E, semana que vem, a gente tem um novo call na quinta-feira. Até mais, pessoal. É isso aí, pessoal. Até quinta. Fala, pessoal. Tudo bem? E aí, gostaram do vídeo? Se gostou, deixe o seu joinha. Lembre também de se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber todas as novidades aqui da Rock Trade. E, caso você tenha alguma dúvida, aproveite para deixar aqui nos comentários. É isso aí. Até semana que vem. E aí